Aquele pagode que a gente gosta Vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Ter casal que expõe toda foto na rede não é de verdade Ter casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata, na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é de soro E quando a gente... É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade A maré é tão sagrada pra quem sabe amar Jamais que eu fudo amor, não se acostuma Tem que forçar, tem que apostar a todo tempo Pra que nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é repitar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Ter casal que expõe toda foto na rede não é de verdade Ter casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na moda de prata, na moda de ouro É amor que é pirata, é amor que é soro E quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Para a maré não dá pra fechar uma comida É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Yeah, é mentira Com a gente se lade correr Ooh, Lu, Lu Lá, 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 lá Seu barará Lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá Foge criança, pista de dança, cabelo solto Eu não te solto, desce no salto e vem me beijar Veja esse sol, todo esse olhar Brilha tão devagar, saia pequena Moça que pena, tu me ignora Eu te adoro, eu te devoro Só desde já, vê se já vamos Eu vou ficar, onde eu vou te esperar No céu, na mão, no chão Nas nuvens, nas nuvens Onde eu vou te esperar No céu, na mão, no chão Nas nuvens, nas nuvens Onde eu vou te esperar Lá-lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá Moça bonita, pescoço alto, aveludado Olhando, você é foda e vai me levar No papo de só querer dançar Eu vou te acompanhar Salavazinha, nascer o dia Então só se esconde, um sol gigante Distante brilha no seu lugar Me diz agora, me diz agora Me diz agora, onde eu vou ficar Onde eu vou te esperar No céu, na mão, no chão Nas nuvens, nas nuvens Onde eu vou te esperar 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 Vem Essa noite ontem você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV E ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Tive a opção de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Vem Escolhi você pra ser minha mulher Isso é tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Chegou a hora de vocês cantarem bem Canta, jogando a TV Que lindo, mulher Sei que tudo isso passa Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Vai, mulher Já é tarde, irmão Vamos a aceitar Se quiser conversar É nossa cama Sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Tudo que um homem precisa Eu não vou te trair com ninguém Mas eu não vou te trate Vamos lá.